DIVISÃO DE POLINÔMIS 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 VAMOS LÁ, TÃO? MENOS 6X VEZES 2 NÃO DA MENOS 12X SÓ QUE VAI POR SINAL TROCADO SEMPRE, SEMPRE TROCA SINAL ALI DA MENOS 12 E AQUI VEM MAIS 12 MENOS 6X VEZES X DA MENOS 6X AO QUADRADO COMO É QUE VEM AQUI, AMIGUINHO? MAIS 6X AO QUADRADO PERCEBEU? VAI DOSCELAR O PRIMEIRO? CLARO QUE VAI É PORQUE TÁ CERTO 7 COM 12 DÁ QUANTO? 19X NÃO É ISSO? BAIXA QUEM? BAIXA O MENOS 5 NOVAMENTE NÉ? EU VOU DIVIDIR QUEM? O PRIMEIRO PELO PRIMEIRO Ó, ESSE CARINHO AQUI POR AQUILE CARINHO ALEI PERGUNTA AMIGUINHO QUANTO QUE EU MULTIPLICO X PARA ENCONTRAR 19X? POR 19, CLARO, NÉ? POR MAIS 19 AGORA VAI LÁ MULTIPLICA PELOS 2, NÉ? 19 VEZES 2 DÁ QUANTO? 38, NÃO DÁ 38? MENOS 38 19 VEZES X DÁ MAIS 19X VEM MENOS 19X Ó, AMIGUINHO Ó, MAIS 19 COM MENOS 19 CANCELA 38 NEGATIVO COM 5 NEGATIVO 38, 43, NÉ, AMIGUINHO HÃ? FALA PRA MIM DÁ PRA DIVIDIR O MENOS 43 PELO X AINDA? NÃO, NÃO DÁ MAIS Ó, QUANDO O GRAU QUE FICA MENOR DO QUE O GRAU DO DIVISOR A DIVISÃO TERMINA, TÁ? TÃO A DIVISÃO ACABA POR AQUI OLHA SÓ COMO É O NOME, AMIGUINHO DESSE MENOS 43 AQUI? HÃ? FALEI DÁ POUCO, NÉ? Ó, É O RESTO Ó, AMIGUINHO COMO É O NOME DESSE CARA AQUI, Ó É O COCIENTE DA DIVISÃO Ó, AMIGUINHO O RESTO GERALMENTE É CHAMADO DE R DE X GERALMENTE, TÁ? TÃO O RESTO É R DE X COCIENTE ADVINHA QUE É R DE X TÁ? TÃO TÁ ENCONTRADO O COCIENTE DA DIVISÃO E O RESTO DA DIVISÃO PELO MÉTODO É CHAVE O MÉTODO DE EUCLIDES Entendeu? AGORA EU VOU FAZER VÁRIOS EXEMPLO DISSO AQUI, TÁ? PRA VOCÊ PEGAR BEM O JEITO E NA LISTA DE EXERCÍCES APARECE MAIS UM MONSO TAMÉM VALEU? AQUI NÓS TEMOS O NOSSO EXEMPLO, AMIGUINHO NA DIVISÃO DO POLINÔMIO QUE TÁ AQUI PARA AQUELE OUTRO QUE TÁ ALEI ENCONTRA-SE O COCIENTE QUE É DE X NÉ? E AÍ ELE PEDE ENTÃO PODEMOS AFIRMAR QUE O ROLO DE Q DE 5 É? INTERESSANTE, NÉ? ELE QUER QUE VOCÊ FAÇA A DIVISÃO ENCONTRE O COCIENTE E AÍ FAÇA O Q DE 5 SUBSTITUIR 5 NO LUGAR DESSE COCIENTE NO X, NÉ? TÃO AMIGUINHO TEMO QUE DIVIDIR VAMOS LÁ ENTÃO? É MONITINHO, NÉ? EU JÁ COLOQUEI OS TERMOS AQUI, TÁ? Ó, O POLINÔMI É SER DIVIDIDO COMO É QUE EU ENSINEI DA POQUINHO PRA VOCÊ, AMIGUINHO? SEMPRE TEM QUE DIVIDIR QUEM? O PRIMEIRO PELO PRIMEIRO É ISSO, NÉ? CLARO QUE É, NÉ? AGORA FALA PARA MIM, AMIGUINHO POR QUANTO QUE EU MULTIPLICO X QUADRADO PARA ENCONTRA X NA QUARTA? HÃ? FALA AÍ! X QUADRADO, NÉ? CLARO! X QUADRADO VEZES X AO QUADRADO X NA QUARTA Ô AMIGUINHO, X QUADRADO VEZES 3, NÉ? 3X AO QUADRADO COMO É QUE ELE VEM AQUI? O SINAL TROCADO O SEJA, MENOS 3X AO QUADRADO CONCORDA? LEMBRA DISSO? TÁ! X QUADRADO VEZES MENOS 5X DÁ MENOS 5X AO CUBO, NÃO DÁ? COMO É QUE VAI LÁ, AMIGUINHO? MAIS 5X AO CUBO X QUADRADO VEZES X QUADRADO X NA QUARTA COMO É QUE VEM AQUI? MENOS X NA QUARTA FALA PRA MIM, AMIGUINHO, CANCELOU O PRIMEIRO SIM O NÃO? CANCELOU, NÉ? MAIS X NA QUARTA COM MENOS X NA QUARTA SE CANCELA? ÓTIMO! ENTÃO É QUE TÁ CERTO VAMO CONTINUAR CANCELOU AQUI BELEZA? MUITO BOM MENOS 7 MÁS 5 MENOS 2X AO CUBO, NÉ? CLARO 14 MENOS 3 11 11 Então, 11X AO QUADRADO O QUE EU FAÇO AGORA? EU BAIXO O MENOS 9X NÃO É ASSIM? O QUE EU FAÇO AQUI, AMIGUINHO? DIVIDO O PRIMEIRO PELO PRIMEIRO, NOVAMENTE, NÉ? FALA PRA MIM, VAI POR QUANTO QUE EU MULTIPLICO O X AO QUADRADO PRA ENCONTRAR MENOS 2X AO CUBO? HÃ? POR MENOS 2X, CLARO AI SE EU BOTAR MAIS? SE BOTAR MAIS SE BOTAR MAIS NÃO VAI CANCELAR AQUI, TÁ? MENOS DIVIDIDO POR MAIS DA MENOS MENOS 2X VEZES 3 DARIA MENOS 6X VEM PRA CÁ MAIS 6X EMBAIXO DO X, OBVIAMENTE, NÉ? AGORA CUIDA AQUI, TÁ? MENOS 2 VEZES MENOS 5 DÁ MAIS 10X AO QUADRADO MENOS VEZES MENOS DÁ MAIS SÓ QUE VEM AQUI, MENOS 10 CERTO? E MENOS 2X VEZES X QUADRADO DÁ MENOS 2X NA QUARTA VAI LÁ, MAIS 2X NA QUARTA AMIGUINHO, ACONTECEU X AO CUBO, ALIAS, NÉ? X VEZES X QUADRADO ACONTECEU, AMIGUINHO, DE CANCELAR O PRIMEIRO? SIM O NÃO? MENOS 2 COM MAIS 2, SE FOI CANCELOU É PORQUE TÁ CERTA A MINHA DIVISÃO 11X QUADRADO MENOS 10X QUADRADO DÁ 1X AO QUADRADO MENOS 9 MAIS 6 MENOS 3X O QUE EU FAZO COM ESSE MENOS 4 AQUI, AMIGUINHO? BAIXA ELE NOVAMENTE NOVAMENTE DIVIDE QUEM? MENOS 3 O AMIGUINHO A GENTE TERMINA A GENTE TERMINA A DIVISÃO POR AQUI NÃO DÁ 2X NÃO DÁ 2X POR X AO QUADRADO POR TANTO POR TANTO Q de X É IGUAL A X AO QUADRADO MENOS 2X MAIS 1 ENTÃO Q de 5 VEM A SER 5 AO QUADRADO MENOS 2 VEZES 5 MAIS 1 Q de 5 Passa a ser 25 Menos 10 Mais 1 25 Menos 10 Dá 15 Mais 1 É 16 Eu acabei de descobrir Que o meu Q de 5 vale 16 O Q de X Ele é o quociente Ele é um polinômico Como outro qualquer Então se eu quiser calcular O Q de 0 Q de 5 Q de 80 Eu posso, tá? Então o Q de 5 vale 16 E o correto aqui É a alternativa B Vamos adiante Mais um exemplozinho De divisão, amiguinho Obtei o resto da divisão Do polinômio Que tá aqui Por esse outro Que tá aqui Certo? Só uma coisinha, tá? Que eu já fiz de propósito Pra você entender a ideia X na quinta Mais 3X na quarta Menos 8X ao cubo Mais X mais 9 Pode perceber Que tá faltando X ao quadrado Certo? Na divisão Pelo método da chave Quando tiver algum termo faltando Completa com 0, amiguinho Fica mais fácil Me acredite Ó, então não tem o X ao quadrado? 0X ao quadrado Se aqui no divisor Tivesse faltando alguém Eu também completaria com 0 Sabe por quê? Porque eu vou precisar Desse espaço aqui embaixo Do X ao quadrado Pra continuar a divisão Tá? Então sempre faça isso, tá? Fica mais simples Ah, mas tiver faltando um monte O que tiver faltando Você completa com 0 Tá bom? Então vamos lá, amiguinho Ó, o primeiro Pelo primeiro Pelo primeiro Pergunta Por quanto que eu multiplico o X ao quadrado Pra encontrar X na quinta, amiguinho? Eu multiplico por X ao cubo, concorda? Matematicamente é isso X ao cubo Vezes X ao quadrado A gente soma os dois Dá o X na quinta, né? Então agora vai X ao cubo vezes menos 1 Daria menos 1 X ao cubo, né? Mas como é que eu coloco aqui? Mais X ao cubo Mais X ao cubo Não é assim? X ao cubo vezes 5X Dá mais 5X na quarta Vem menos Né? E X ao cubo vezes X ao quadrado Aqui vem menos X na quinta Pode perceber, amiguinho Que cancelou o primeiro Mais X na quinta Com menos X na quinta Então tá ok Sempre tem que cancelar Menos 5 mais 3 Dá menos 2X na quarta Ah! Se acontecer, amiguinho Uma divisão dessa De cancelar ao mesmo tempo O primeiro e o segundo Ótimo, tá? Sabe o que significa isso? Que você vai baixar 2 De uma vez só depois Só isso, tá? A divisão continua na boa Tá! Agora, ó Menos 8 mais 1 Menos 7X ao cubo Aí o que eu vou fazer? Vou baixar esse mais 0X ao quadrado Como eu tô te explicando Eu vou precisar desse espaço aqui, ó Por isso que eu coloquei 0 Começa de novo, né? Divisão Ó, amiguinho Por quanto que eu multiplico o X ao quadrado? Pra encontrar menos 2X na quarta Hã? Por menos 2X ao quadrado Claro, né? Vai lá Menos 2X ao quadrado Multiplicado por menos 1 Dá mais 2X ao quadrado Então vem aqui O sinal trocado Então vem menos 2 E, obviamente, embaixo do X ao quadrado Olha só Menos 2X ao quadrado Vezes mais 5X Dá menos 10X ao cubo Vem mais 10 Hã? E esse vezes esse dá Menos 2X na quarta Vem mais 2X na quarta Ô, amiguinho Aconteceu o que a gente queria? Claro que sim, né? Cancelou o primeiro mais 2 com menos 2 Olha só Se foi 10 menos 7 Dá o que? Dá 3X ao cubo Não é assim? Ó, menos 2 com mais 0 Menos 2X ao quadrado Agora o que que eu faço, amiguinho? Eu baixo o X E começo de novo a divisão do 0 Que bom, se tivesse começado agora Pergunta Por quanto que eu multiplico o X ao quadrado Para encontrar 3X ao cubo Por 3X Não é assim? 3X vezes menos 1 Dá menos 3X Vem mais 3X, né, amiguinho? 3X vezes 5X Dá 15X ao quadrado Vem menos Não é assim? E 3X vezes X ao quadrado Dá 3X ao cubo Vem menos também Novamente Eu consegui eliminar o primeiro Porque tá certo Cancela aqui Menos 15 com menos 2 Menos 17X ao quadrado, amiguinho 3 mais 1 4X Abaixa esse 9 Certo? Um amiguinho Menos 17X ao quadrado por X ao quadrado Por quanto que eu multiplico, né? Por menos 17, né? Então, claro Percebesse Que aqui vai diminuindo, ó X ao cubo, X ao quadrado, X e o número Sempre acontece isso Às vezes pula 1 Porque cancela 2 de uma vez só Às vezes pula direto do X ao cubo por X Mas é mais raro Normalmente vai bem certinho Seguindo essa sequência Menos 17 vezes menos 1 Dá mais 17, não dá? Como é que vem aqui? Menos 17 Menos 17 vezes 5 Dá Menos 85X Como é que vem aqui? Mais 85X É isso, amiguinho? E aqui daria Menos 17X ao quadrado Vem mais E agora a divisão vai encerrar Porque eu não vou conseguir continuar 85 com 4 O que vai dar, amiguinho? Hã? 89X Menos 17 mais 9, amiguinho Menos 17 mais 9 dá Menos 8, né? Não é isso? Então, olha só Isso aqui não é mais possível De ser dividido por aquilo ali Por isso que a minha divisão Nesse momento encerra-se E esse É o nosso querido Polinômio R de X Que está sendo pedido Então, obtenho o resto da divisão Desse por aquele Então, qual é a resposta final? O resto R de X Vale 89X Menos 8 Valeu, amiguinho? Vamos adiante Pois é, amiguinho Estudo do grau Eu fiz questão De deixar essa última divisão Para a gente poder analisar Algumas coisas aqui, tá? É... Olha só Aqui eu tenho um polinômio de grau 5 Fica tranquilo Isso aqui é bem fácil, tá? Eu tenho um polinômio de grau 5 Dividido por outro De grau 2 Pois é, amiguinho E aí eu faço a pergunta para você Qual foi o grau que eu achei para o quociente? Grau 3, não é? Pesa Quanto que vem os 3? 5 menos 2 Claro Eu posso afirmar com certeza absoluta Que o grau do quociente É o grau do dividendo Menos o grau do divisor Antes Se você voltar a fita um pouco Eu fiz uma divisão De um polinômio de grau É... 4 Por outro de grau 2 Né, amiguinho? Agora, o que que dá grau 4 menos grau 2? Dá grau 2 É isso ou não é? Pode voltar a fita Quociente de grau 2 O grau do quociente É o grau do dividendo Menos o grau do divisor De acordo? E o resto, professor? Pois é Vamos discutir o resto agora É... Analisando aqui Né? Quando que a divisão termina? Quando que eu não consigo mais dividir? Quando que o grau do resto fica o que? Menor do que o grau do divisor Quando é igual Quando eu tenho x² Eu ainda consigo dividir por x² Mas quando ele fica menor do que o grau do divisor A divisão termina Olha só um erro que o pessoal comete Quanto menor? Né? O pessoal pensa assim Ah, é 1 a menos Não Eu não posso afirmar isso, sabe por quê? Numa outra divisão Será que não poderia acontecer de cancelar esse com esse também? Ande? Ao mesmo tempo cancelar esse e esse aqui? Ou de cancelar tudo aqui no final? Poderia Então eu não posso afirmar Que o grau do resto é 1 a menos que o divisor Não Eu posso afirmar que ele é menor que o divisor Quanto não dá pra saber Geralmente é 1 a menos Mas não dá pra garantir isso, tá? Então, ó Qual é o grau do divisor? 2? Então o resto Nesse caso vai ter um grau Menor que 2 Menor Não pode ser 2 Ou Pode dar o polinômio Nulo Quem que é o polinômio nulo, amiguinho? Não é aquele polinômio que cancela tudo e dá tudo zero no final? Esse mesmo Pode acontecer de dar tudo zero no fim, tá? Ó Então qual é a resposta pra essa divisão também? O resto Grau Menor que 2 Ou Nosso querido polinômio Nulo Então, mais uns dois exemplos pra você aqui, tá? Pra gente praticar bem essa ideia Ó Se eu tiver um polinômio de grau 10 Dividido por outro de grau 6 Hã? O que que vai acontecer, amiguinho? De certeza absoluta O meu querido quociente vai ser grau 4 10 menos 6, 4 E o resto, professor O que que tem que acontecer com o resto? Menor que o divisor Divisor é esse aqui, né? Então, grau Menor que 6 Ou Quem que pode dar? O polinômio Nulo Dá pra entender isso? Amiguinho Mais um ainda pra você Vai, ó Grau Grau Dividido por grau 4 Hã? Vamos lá, amiguinho O que que vai dar o quociente? Grau 3 É isso E no resto, amiguinho Me ajuda Grau Menor que 4 Nulo Ou O polinômio Nulo Certo? Entendido? Dominado Essa é a análise que se faz Quando se tem uma divisão Nós vamos fazer exemplos sobre isso, tá? Vamos lá? Exemplosinho de aplicação do que eu falei agora, né? Na divisão de polinômio de grau 13 Por outro de grau 8 Encontramos um quociente q de x E o resto r de x Determine a afirmativa verdadeira q de x é grau 6 q de x é grau 21 E assim vai, né? Vamos analisar, amiguinho Bora, então Ó, eu tenho um grau 13 Bem facinho essa questão, né? Dividido por outro de grau 8 Bom, com certeza 13 menos 8 é grau 5 Não é isso? Então Tá decidido O quociente q de x Que é esse carinha aqui, ó É de grau 5 Não tenha a menor dúvida disso E o resto, amiguinho? O resto é grau menor que 8 Ou pode dar o Polinômio Nulo Certo, amiguinho? Esse carinha aqui é o nosso querido L de x De acordo? O resto da divisão Vamos analisar o que que tá certo e o que que tá errado q de x é de grau 6 Não, não É de grau 5 Tá errado a primeira B q de x é de grau 21 Mas nem pensar A C q de x é de grau 8 Não, é 5 Tá errado a B e C A D L de x é de grau 7 Pois é, amiguinho Quando eu escrevo que o grau é menor que 8 Né? Eu posso afirmar que é 7? Não Eu falo que é menor que 8 Eu não posso dizer que é 7 Tá? Pode acontecer Agora olha aí L de x pode ser de grau 4 O grau do resto não é menor que 8? Ô amiguinho 4 é menor que 8 Então matematicamente Com certeza Ele pode ser de grau 4 Não tá dizendo que é Mas ele pode ser Então tá ok É verdade